Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, recebe nesta sexta-feira os primeiros profissionais brasileiros e estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos. O senhor está cheio de esperança, está animado. Qual é o seu estado de ânimo chegando ao Brasil? Isso não tem palavras, porque eu como eu estudei na Europa, não é? E com essa oportunidade do programa Mais Médicos, eu volto à minha casa, não é? E com o propósito de trabalhar na minha região, que é Rio Branco, Acre. Então, eu tenho que unir útil, útil e agradável. Vou para a minha família e vou exercer a minha profissão, que é lá no estado do Acre, está vendo? Brasileiro voltando para casa. Brasileiro, com certeza, com certeza. Já está dando tanta polêmica aqui no Brasil. A gente está vendo lá na Europa sempre as repercussões, não é isso? Eu tenho um pensamento. Médico pode ser japonês, alemão ou qualquer parte do mundo, mas é médico, exerce a medicina. Então, eu acho que eu vou portar alguma coisa para a minha população. O que mais são os trabalhos que vocês querem encontrar no local? Eu não tenho muita experiência disso, né? Mas eu, como eu falo, eu sou brasileiro, né? Brasileiro e a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. O que diz o juramento médico? O juramento médico é atender, principalmente, atender qualquer pessoa, sendo rico ou pobre ou miserável, qualquer pessoa, cidadã brasileira. Você vem aqui para cumprir o juramento? Exatamente. Por que você se inscreveu no programa? Eu me inscrevi porque, como eu falei anteriormente, é um propósito que eu acho que nunca aconteceu nesse país, não é? Porque é para visualizar a parte mais carente. E é isso que é o que me motivou, por quê? Se for por motivos monetários ou alguma coisa, eu tinha minha vida lá em Portugal. E eu decidi, decidi exercer a minha profissão aqui. Quanto ano de profissão? Eu tenho, de profissão, eu tenho 33 anos. E em Portugal, há quanto tempo? Em Portugal, eu tenho 4 anos de Portugal e 6 anos de Espanha. Eu formei na Espanha. E o Revalida já fez? Não, o Revalida eu vou fazer durante, como eu vou mudar para o Brasil, estou aqui no Brasil, no programa eu vou me esforçar para fazer o Revalida. Eu tenho toda a consciência que, para eu trabalhar em outra parte que não seja do programa, eu tenho que revalidar o diploma. Eu tenho a consciência disso. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada. Tiago Carvalho. Obrigada, Tiago. Ministro. Você acompanha imagens ao vivo da chegada dos primeiros profissionais estrangeiros e também brasileiros que vão participar do programa Mais Médicos. O ministro Alexandre Padilha está lá no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, e recebeu esses médicos na sala de desembarque internacional. Você vai ouvir agora outra médica que acabou de chegar ao Brasil. Você acompanha ao vivo as imagens de mais uma médica, essa médica estrangeira que acabou de chegar ao Brasil para participar do programa Mais Médicos. Qual é o seu estado de ano, o seu espírito nesse momento, chegando com tanta expectativa? Estou ao mesmo tempo emocionada, com algum medo, claro, do desconhecido, mas com muita vontade, com muita vontade mesmo de trabalhar, de ter uma nova experiência. Eu vou para a Amazônia, para o Alto Rio Negro, para um distrito indígena. E pronto, tenho assim um fascínio mesmo de conhecer, de conhecer esses povos, trabalhar lá. Tenho desafio... O que que move a senhora, o espírito de ajudar, a necessidade financeira? O que que motiva a senhora? Na verdade, é mais o aprender. Aprender é continuar a aprender, ter uma nova experiência num sítio muito diferente ao meu. É um desafio grande. É um grande desafio. Como a senhora trabalhava lá? Eu sou médica de família, trabalhava num centro de saúde no Algarve, em Portugal, já há 10 anos. Como funcionária, tenho lá a minha vaga estável, minha vida estável, mas pronto, deu-me esta vontade de fazer este... Por que a senhora escolheu um distrito indígena para trabalhar? Pelo que estava comentado, é mesmo o fascínio do trabalho num sítio assim, de conhecer a pessoa que ainda não... não sei se vão estar contaminadas ou não ainda da nossa cultura, mas pronto, tenho esse fascínio de conhecer como é isso. A senhora não tem os riscos da Amazônia, insetos, doenças tropicais, calor... nada disso a assusta? Na verdade, já estive a morar um ano no trópico, também numa missão, com uma... pronto, numa missão, naquele caso, com uma ONG na África. Tenho já alguma experiência e não, por aí não, não me assusta. Pronto, agora é diferente, venho com o meu filho, mas também acho que é ter prevenção hoje e... e pronto. Ok. A sua idade. Você acompanha ao vivo a chegada dos primeiros profissionais estrangeiros e brasileiros que vão participar do programa Mais Médicos. Eles foram recepcionados pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que está lá no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, para receber esses profissionais. Além do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Ceará, também recebem os profissionais nesta sexta-feira. Vamos ouvir agora o ministro Alexandre Padilha. Vamos lá, gente. O ministro, o senhor veio pessoalmente recepcionar esses médicos. É um gesto simbólico? O que simboliza o seu gesto de vir recepcionados? É um gesto de agradecimento do governo brasileiro, de médicos espanhóis, cubanos, portugueses, brasileiros que estavam fora do Brasil e que aceitaram esse convite do Ministério da Saúde para vir atender a população que mais precisa. Todos eles irão para a região amazônica. Uma delas vai trabalhar com a população indígena, outros no estado de Rondônia, outros voltando para o estado do Acre, outros no próprio estado do Amazonas. São os primeiros a chegarem, chegam 244 entre hoje, amanhã e no domingo. Foi um agradecimento, um gesto de agradecimento do Ministério da Saúde e do governo brasileiro de médicos que vêm atender a nossa população em locais que não temos médicos. O senhor diria que o Mais Médicos é irreversível a partir de agora? Não tem volta? Mesmo quase 20? Eu acho que ele... vamos até o fim. O que nos move é levar médicos aonde não existem médicos no nosso país. Eu tenho a experiência própria de ter saído de São Paulo, ter ido para o interior da região amazônica brasileira, supervisionei o núcleo da USP durante anos lá e sei a diferença de um médico perto do paciente, perto da comunidade, faz a diferença em qualquer situação. São mais de 240 médicos que chegam nesse fim de semana. Vamos recepcioná-los. Na segunda-feira eles começam o processo de avaliação. As universidades públicas brasileiras vão fazer uma avaliação desses profissionais, da qualidade da atuação, vão acompanhar como que esses profissionais atendem as pessoas, como que conversam, dialogam. Todos eles, a gente estava conversando, têm experiência em atuar ou em áreas rurais, ou na medicina da família, na atenção básica. Valorizam muito aquilo que a gente acha que é o mais importante de um médico, que é o contato humano, o atendimento, ouvir as pessoas. E de saber que a medicina e a saúde se faz, em primeiro lugar, fora do hospital, lá na atenção básica, perto das comunidades. Ministro, as críticas aos cubanos, a iniciativa do Ministério Público e das entidades de classe de questionar principalmente essa questão dos cubanos. Em primeiro lugar, nós não admitimos e não faz parte da cultura brasileira ter preconceito em relação a qualquer país ou a qualquer povo. A medicina de Cuba é reconhecida, sobretudo na atenção básica. Esse contrato do Ministério da Saúde é com a Organização Pan-Americana de Saúde, ou seja, o braço da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil e nas Américas. Tem toda a responsabilidade de fazer uma parceria que Cuba faz hoje com mais de 58 países em todo o mundo. Nós exigimos, inclusive, na vinda dos médicos cubanos, que sejam médicos experientes, que tenham tido missões internacionais. Mais de 80% deles tem 16 anos de experiência na atuação médica. São médicos que atuaram junto com o governo brasileiro, por exemplo, no Haiti. Estão junto com o governo brasileiro no Haiti. E são médicos que vão seguir. O Ministério da Saúde segue exatamente nesse acordo da Organização Pan-Americana de Saúde o que a OMS estabelece para essas parcerias. Que parcerias como essa tem que seguir as leis trabalhistas do país que faz a doação dos médicos e seguir exatamente o código civil, penal e ético do país que recebe os médicos. Então, essa regra, que é uma regra da Organização Mundial de Saúde, está sendo seguida à risca pela Organização Pan-Americana de Saúde. Ou seja, as leis trabalhistas do país que cede os médicos estão sendo cumpridas e o código civil, penal, as questões éticas serão seguidas aqui no Brasil. A grande preocupação do Ministério da Saúde, qual que é aqui? Primeiro, a qualidade dos médicos. Nós vamos levar médicos para a população que não tem médicos, médicos com qualidade. E essa avaliação da qualidade será feita agora pelas universidades públicas brasileiras. Eles ficam três semanas em avaliação nas universidades públicas brasileiras antes de irem para os municípios. Segundo as condições de trabalho desses profissionais, as condições de trabalho dos médicos. E terceiro, o Ministério da Saúde vai acompanhar de perto as condições individuais de cada um deles para poder viver, poder atuar tranquilamente, sem ter preocupações em relação a isso. E na experiência que nós já acompanhamos de outras parcerias internacionais, essas três condições estão garantidas. Para não ter problema de preconceito, como o senhor falou, que eu acho que não é a questão, mas o senhor acha que é correto um médico cubano ganhar menos do que o colega dele que está trabalhando do lado no programa Mais Médicos? Essa situação são situações que acontecem em todo o mundo, nas mais de 50 parcerias que o Ministério da Saúde de Cuba faz com o mundo inteiro. Ou seja, são parcerias que são estabelecidas e reconhecidas mundialmente e estão seguindo exatamente as mesmas regras dessas parcerias. Ministro, o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas disse o seguinte, que ele vai orientar os colegas dele a não socorrer em erros de cubano, por exemplo. Isso não é preocupante? Porque é a população que vai estar no meio dessa brilha? Eu diria que toda a crítica, toda a crítica, sugestão para aprimorar o programa é muito bem-vinda. Qualquer medida de ameaça, qualquer medida que possa prejudicar a população, eu só lamento qualquer postura como essa. Nós, médicos, quando nós nos formamos, nós temos um compromisso com a vida e com a ética. E esse compromisso é em qualquer situação. É o que nós mais esperamos e eu acredito muito nos médicos brasileiros, até porque aos poucos vão percebendo que a prioridade do programa são os médicos brasileiros. A partir agora do dia 2 de setembro, mais de mil médicos brasileiros vão atender, mais de 4 milhões de brasileiros que não tinham médicos. Já começa a atender agora no comecinho de setembro. E os médicos que vêm de outros países estão vindo para ocupar as vagas exclusivamente não preenchidas por médicos brasileiros. O senhor conversou com o ministro da Saúde? 2.504 mil? Vai ficar entre 2.504 mil o salário? Essa é a informação que o Ministério da Saúde de Cuba aqui tem nas regras que ele estabelece. O que eu posso assegurar a cada um de vocês que os médicos terão aqui, em primeiro lugar, moradia e alimentação garantidas, porque o compromisso é do município. Segundo, condições de trabalho e que o Ministério da Saúde vai acompanhar permanentemente se as condições não só de trabalho ou de vida desses profissionais está garantida para que ele possa exercer tranquilamente a medicina e atender a nossa população. A qualidade desses profissionais. Agora, o Ministério da Saúde não vai entrar em regras, que são regras conhecidas, leis trabalhistas respeitadas e parcerias internacionais já consolidadas em mais de 50 países, num país que está nos oferecendo profissionais médicos com qualidade, numa ação solidária, numa missão humanitária, para atender a população brasileira, onde não existe. E são 701 municípios que não foram sequer selecionados em nenhum momento nas inscrições individuais. Então, o Ministério da Saúde vai fazer todas as estratégias possíveis para trazermos médicos para esses 701 municípios. O problema do Ministério Público do Trabalho são as leis trabalhistas brasileiras, que é das quais ele se incumbe. Então, eles argumentam, acabaram dando várias entrevistas hoje, de que não é possível, é inconstitucional, é contra, inclusive, também a Constituição e a lei trabalhista, contratar os médicos nessas condições. Terceirizar. Como se fosse uma terceirização precarizada ainda. Como é que o senhor responde a essas contestações do Ministério Público com relação à legislação brasileira? Estamos absolutamente à disposição do Ministério Público do Trabalho para mostrar, em primeiro lugar, a parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde com outros ministérios, outros países, não é uma parceria de contratação de profissionais. É uma parceria de serviço de atenção básica, de atenção primária, num termo que é mais amplo do que esse, inclusive, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, com regras, que são regras conhecidas em outras parcerias internacionais. A presença da Organização Pan-Americana de Saúde, com regras que ela estabelece, é uma grande segurança para que todas as condições de trabalho estejam garantidas para esses profissionais. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Aqui, ministro. Você assistiu ao vivo a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele recebeu no aeroporto de Brasília os primeiros profissionais estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior e que vão participar do Mais Médicos. Os médicos vão atuar nas unidades básicas de saúde e receber bolsa mensal de 10 mil reais. Antes de começar a trabalhar na rede pública, os estrangeiros vão participar de aulas e avaliações sobre saúde pública brasileira e língua portuguesa em oito capitais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto